Você se considera uma pessoa espiritual? Uma pessoa forte? Você acredita em espíritos, assombrações, atividades paranormais? Basta dar uma olhada na internet que nós veremos inúmeros relatos e vídeos sobre casos espirituais, ventos nos quartos fechados, sons de assobios, portas abrindo e fechando, móveis mudando de lugar, como se alguém o empurrasse. Você pode até não acreditar, mas depois de ouvir essa história, eu quero ver sua opinião. Vem comigo. São dias de medo. Uma casa simples construída no fundo de um terreno no interior de Minas Gerais, vem causando arrepios aos moradores e os vizinhos. Essa tranquilidade do interior se tornou um pesadelo. Nem sempre a calmaria de um interior é sinal de tranquilidade. Os relatos são horripilantes. Muito assustador. A gente arrepiava. Uma casa simples está sendo alvo de ataques paranormais, deixando a dona Ana e os moradores assombrados. Feito muito barulho. Vem e bate, senti que estava batendo nas janelas, fazendo aquele barulhão, ficou que está tacando um tanto de pedra. Mas olha, ninguém vê nada, não vê ninguém. Começou a bater e quebrar os vidros. Apavorados, a moradora e os vizinhos contam que o barulho é forte da janela, ao abrir e fechar. Aqui na sala bateu tanto de vez na veneziana, e depois começou a quebrar os vidros. Muito religiosa, dona Ana tem se apegado à fé. Para entender o que acontece dentro da casa, relata a vizinha. Eu chegando lá, eu estava dando uns estalos, e os vidros começaram a cair. E aí ela pediu para a gente fazer uma oração, e quando a gente estava fazendo a oração, a porta começou a bater. E repetia os estalos e os vidros caindo. A janela também começou a bater, fechava e abria, sem ninguém. As panelas em cima do armário começaram a cair também. Não tinha vento, não tinha nada. De repente, depois que quebraram todos os vidros, aí começaram a virar os móveis. Um hack que estava na sala foi parar perto da porta. A televisão trincou a tela. Muito religiosa, dona Ana tem se apegado à fé. Para entender o que acontece dentro da casa, relata a vizinha. Dona Ana vive só com um filho especial na casa, já que seu marido é falecido. Apavorada, sem saber o que fazer, dona Ana chama a polícia. À noite, a polícia foi chegando. Quando ela chegou ali, elas escutaram o barulho, e falaram, mas não tem ninguém. Aí entrou aqui, eu falei, aí é o vidro caindo, o primeiro vidro. Aí foi despreendido. Durante uma noite, um barulho muito forte. Parecia prateleiras caindo. Dona Ana acordou apavorada. Chegando lá, foi um relógio de parede que caiu. E se não bastasse, para ficar mais assustadora ainda, dona Ana começa a ouvir vozes. A entidade começa a chamar seu nome. Eu entendi, depois eu mandei o meu irmão confirmar, vi outros, escutou também, que estava gravado. Falei assim, dona Ana, abre a porta. Aí me deu medo, e o meu filho se sentiu mal também. Aí depois, quando foi no outro dia, começou, dona Ana, eu estou com saudade da senhora. Mas foi na cozinha, que dona Ana bate de frente com o espírito. E foi ali, que a cena de terror aconteceu. A senhora estava aqui, e esses vidros começaram a cair. Começaram a cair. Saímos, ela ficou com medo, e depois foi caindo. Aí ficou nisso aí, que está a grade. E essa mesa, o que aconteceu? E essa mesa, ela, uma hora, parece que deu de erguer, fez aquele barulho na minha sobrinha. Sem saber o que fazer, e como agir, seu Sebastião, seu irmão, está atormentado. Quando o senhor ficou sabendo o que estava acontecendo aqui? O que passou na tua cabeça? O senhor está emocionado, seu Sebastião? No início, a vizinhança achou que poderia ser apenas alguém, querendo assustar. E então foi colocado o monitoramento de câmaras em redor da casa. Mais nada foi encontrado. Até hoje, Dona Anny, a vizinhança, não sabe que mistério é esse. De onde vem? Quem são eles? O que eles querem?